A Polícia Civil de Franca trabalha para identificar o autor de um incêndio criminoso numa empresa de comunicação. É a segunda vez que o grupo é vítima de criminosos em poucos meses. Computadores, mesas, arquivos. Tudo virou cinzas. Não sobrou praticamente nada. No prédio destruído funcionava uma agência de publicidade. A Crass é uma das empresas do grupo GCN de comunicação, que tem ainda a Rádio Difusora e o Jornal Comércio da Franca. O incêndio criminoso teve início por volta das 5h30 da manhã. Câmeras de segurança registraram a movimentação do criminoso. Carregando uma mochila nas costas, ele passa na porta do prédio. Minutos depois, as luzes se acendem. É possível ver que o homem anda pelo local. Ele abre um portão do prédio lateral e volta para o interior da empresa. Quase duas horas depois de ficar dentro do imóvel, o fogo começa. O bandido sai em seguida tranquilamente, sem levar nada. Chama atenção e é muito triste também, né? Você vê uma pessoa que entra, invade no meio da madrugada, põe fogo e vai embora, deixando uma coisa como essa, onde trabalhava um monte de gente honesta. Dentro do local, haviam documentos e o arquivo de todo o material publicitário feito pela empresa de comunicação. Inclusive, uma exposição fotográfica que iria acontecer no mês que vem foi completamente destruída. Dez funcionários trabalhavam no prédio. A suspeita é que o homem usou combustível para dar início ao incêndio. Esta não é a primeira vez que o grupo de comunicação é vítima de criminosos. Há quatro meses atrás, este prédio, que fica bem em frente ao local incendiado nesta madrugada, também foi visitado por bandidos. Fortemente armados, a quadrilha explodiu um caixa eletrônico. As câmeras de segurança também registraram o crime. Homens fortemente armados entraram no local onde havia um caixa eletrônico. Um vigia foi rendido pelo grupo. A ação é rápida. Os bandidos colocam uma dinamite no caixa e logo em seguida acontece a explosão. Eles fugiram levando uma quantia em dinheiro. O prédio onde funcionava o balcão de anúncios do jornal ficou completamente destruído. O governador Geraldo Alckmin teria sido informado do ocorrido e pediu agilidade nas investigações do atentado contra o grupo de comunicação. Tentar entender, né? E para fazer justiça, porque não tem nenhum sentido o que aconteceu aqui. André Costa, de Franca, para o Jornal da Clube.